A placa informa, mas aqui parece que ela não existe. Tem sacos plásticos, entulhos, um sofá. É tanto lixo que os moradores da região estão preocupados. São pelo menos três comunidades do interior de Chapecó aqui na região. E a principal preocupação com este lixo aqui é a contaminação do solo, que é de onde muitas famílias tiram sustento. E para quem tem criança, a situação é ainda mais complicada. Dona Isabel mora bem próximo do local e se preocupa em deixar as crianças saírem de casa. Mas ela já pensou em uma boa solução. Teria que colocar uma câmera ali para pegar quem joga. Joga um cachorro morto que dá um cheiro que não dá para as crianças ficarem paradas ali por causa que vão na aula e esperam ônibus. A gente também que pega ônibus ali e não dá para ficar parada do cheiro que está. E é um perigo porque ali jogam de tudo. Tem até prego, coisa de roupeiro assim que desmonta, fica aqueles parafusos ali. É um perigo para as crianças. Segundo os moradores, a prefeitura recolhe o lixo daquele local todos os dias. E mesmo assim, no dia seguinte, os entulhos aparecem amontoados na estrada. Um problema que parece não ter fim. Preocupa. Preocupa bastante. Preocupa.